Salve, salve Bladers! Está começando mais um BBB pra vocês O BBB de hoje A gente vai estar dando algumas atualizadas No nosso jogo, isso mesmo, tá? Ontem foi aberta a nossa primeira Formação de Paredão Paredão triplo, três pessoas Primeiro foi o Diogo Que foi indicação de vocês Do público, e o nosso Líder indicou o Bilu E em terceiro, o grupo Todos os 13 Bladers Menos o líder, então no caso 12, indicaram o Rafael Então, o nosso Paredão Está formado, tá? E vocês ainda podem votar Vou fechar a votação, a enquete, hoje à noite Então, se você ainda não votou Corre lá e vota, porque amanhã A gente vai iluminar o nosso primeiro Participante, e aí a gente vai Começar com uma nova prova Isso mesmo, tá galera? E aí, quinta-feira Dessa semana, a gente já vai ter uma nova Prova do líder, e essa Prova será diferenciada, porque Eu serei o votador Eu queria votar pra quem vai ficar com essa liderança Então, na própria quinta-feira A gente vai ter o primeiro líder, ok? Então, se você ainda não votou Corre lá e vota Nossa sessão lá da enquete É bem simples de votar Basta vocês acessarem aí Pesquisar na barra de pesquisa Ou nas suas inscrições Colocar o nome do nosso canal Lá vai aparecer Todo o conteúdo do canal Vocês clicam em aba Comunidade E aí lá vai estar aparecendo Uma enquete pra vocês Com três nomes Vocês vão votar Em quem vocês querem Que saia do programa Então, é embaseado Aqueles desafios Que eles fizeram De desenhar uma Beyblade, tá? Então, usem a lógica Daquele desenho Que vocês acham Que não merece Que não ficou tão bonito Não ficou legal Então, usem essa lógica, tá? A lógica É que vocês escolham Essa pessoa Que não mereceu Não merece continuar na casa Então, votem lá Ainda dá tempo, beleza? E hoje também A gente vai reservar Um momento especial Para o nosso líder O líder da semana Que é o Fábio Indicação de vocês Aí de casa E então A gente vai estar Fazendo um momento especial Pra eles Toda segunda-feira Eu vou estar trazendo Vídeos diferentes Aí pra vocês Divulgando E dando uma forcinha Para os canais, tá bom? Então, o Fábio Ficou com a liderança E a gente vai dar uma forcinha Pra ele Agora Aqui no nosso vídeo Bom, galera Então vamos aos prêmios, galera Vamos então agora Dar uma forcinha Para o canal Da Vigate Isso mesmo, galera É o canal do Fábio Tá com 20 inscritos Então corre lá E dá uma ajuda Para o líder da semana Tá, galera? Ele tem um conteúdo Aqui bem legal Ele faz Para fazer uma série Então corre lá E assiste O conteúdo dele Então parabéns, Fábio Você conseguiu a liderança Dessa semana E vamos torcer Que você possa continuar E botando nas provas E terça E quinta que vem Temos uma nova liderança Tá bom? Então é isso aí, galera Dá uma força Dá um apoio Vamos inscrever aí No canal do Davi Gat Então vamos encerrar Mais um BBB de hoje, galera Então se vocês ainda não votaram Corre lá e votam Lembrando que hoje Vai sair vídeo No nosso canal Tá? Se tudo der certo A gente vai trazer o vídeo Das batalhas Que vocês bateram A meta de like Lá pra gente testar Não diablos E a erase de atos Tá bom? E também eu tô trabalhando Pra criar o Ace Dragon Ok? E batam 100 likes Lá no vídeo Do Storm Springer Porque quando soltar Eu vou liberar uma enquete Pra vocês votarem Pra ver qual bem Vocês querem que eu faça Da temporada Beyblade Burst Evolution Tá? Mas ele tá com 80 e poucos votos É, votos não 84 likes Então deixa o like lá, galera E compartilha Pra gente chegar nos 100 likes E a gente desbloquear A nova Beyblade Mas por enquanto Eu tô trabalhando No Ace Dragon E a qualquer momento Eu posso trazer ele Aqui pra vocês No canal Tá bom? Então se você é novo Se inscreve no canal Não perca as novidades E é claro Deixa muito like Nos vídeos Pra ajudar o nosso canal A crescer É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Amanhã a gente volta Com eliminação E hoje Se tudo der certo Uma super batalha Com a Beyblade Venom Diablos Então é isso aí, galera Fui E até o próximo Fui You know I'm too generous Now I've learned to never Tá bom, tá? Vamos lá.